Dinheiro no bolso, curti na minha vibe, ice no pescoço, gang mais style Dinheiro no bolso, curti na minha vibe, ice no pescoço, gang mais style Ei mano, que se foda a fama, mano, tipo, eu quero fazer grana Mano, o Minuzzi tá na cama, ele já deu PT, mano, essa mina quer fumar ganja Nessa bag tem coisa que cê não vai entender, mano, eu já falei pra você Mano, tipo, não me chama de sano, tipo, eu sou Dase pra você Eu sou raro, mano, não aceita o cigarro, então vai se fuder Essa mina me manda foto sem calcinha, mano, tipo, eu vou fuder ela, mano, sem camisinha Essa mina me manda foto sem calcinha, mano, tipo, eu vou fuder ela, mano, sem... Dinheiro no bolso, curti na minha vibe, ice no pescoço, gang mais style Dinheiro no bolso, curti na minha vibe, ice no pescoço, gang mais style Gang mais style, moleque, taxa-ve pra variar Os peão, som de nave, tem ruim, alça lupa, bebe a vontade Lembra do começo, era vindo o vale, olha quem diria Desenrolam no mic, mas antigamente nem ia pra baile Desvalorizaram o menor GL e hoje me convocam pra ser o destaque Hoje me convocam pra ser o destaque Minha gang bombando, mina se molhando, você observando, quer me derrubar Glock destravando, eu já tô mirando, se ficar moscando, não vai escapar Nem precisei disparar Nem precisei Faça cash com sua gang, fume packs com sua gang Faça cash com sua gang, fume packs com sua gang Nossa gang é mais style, tão invejando o GL de nave Chegando na pista, skate na veia, então não se compara, sua visão é feia Hoje tem vindo o vale, prepara-se Skit e drink no street, eu sei Que se eu cair, vai ser bom levantar Letras que eu trago, cês não vão tragar Tô fazendo skirt, nunca vou me cansar Slide, ladeira, combina demais Tem muita energia, cito, os reais Com cartão sem limite, não usamos reais Dinheiro no bolso, curti na minha vibe Ice no pescoço, gang mais style Dinheiro no bolso, curti na minha vibe Ice no pescoço, gang mais style